Oi e aí pessoal do canal respondendo aí mais perguntas dos nossos amigos o que é que eu preciso para montar um sistema off-grid já ouvi essa pergunta de vários amigos inscritos Tassísio tô chegando agora sou leigo no assunto queria saber a lista de materiais que eu preciso para montar um sistema off-grid sem entrar em muitos detalhes eu vou listar do início ao fim os materiais para montar um sistema off-grid materiais básicos você pode aperfeiçoar seu sistema ao longo do tempo mas com isso você garante a montagem de um belo sistema off-grid funcional sendo que a maioria desses componentes que estão aqui está aí na descrição do vídeo todos esses materiais pronto para montar um off-grid o que que você precisa inicialmente a parte principal placas solares dimensionamento em outro assunto mas você precisa da fonte geradora que recebe a luminosidade do sol e converte em tensão contínua DC a mesma que a gente encontra nas baterias saindo das placas vem a fiação vai precisar de um porta fusível para fusíveis rápidos ou os conhecidos aí no meio off-grid fusíveis solares também tem aí na lista depois do fusível essa fiação vai para um disjuntor DC que tanto serve de proteção quanto você pode usar como interrupção da tensão DC que vem das placas esse disjuntor DC a gente utiliza aí depois do fusível e também lá mais embaixo no sistema entre o controlador e a bateria e entre a bateria e o inversor são os disjuntores DC na lista aí tem o disjuntor DC comum que você vai utilizar para as placas e entre as placas e o controlador e você vai ter o disjuntor DC de alta corrente entre o a bateria e o inversor somando isso aqui nós temos aí o DPS que é o dispositivo de proteção contra surtos que fica instalado paralelo ao ao disjuntor DC logo na entrada aí aqui vindo das placas solares também tem aí controlador de carga esse controlador de carga aí nós temos os famosos controladores MPPT e os antigos defasados e de péssimo rendimento chamado PWM que o que é que ele faz ele recebe a atenção aí das placas solares tensão bem elevada às vezes desregulada fica modificando essa tensão subindo e descendo de acordo com a luminosidade do sol incidente nas placas e aí esse controlador como o nome diz ele controla ele regula atenção para os dois níveis principal do banco de bateria para não deixar a bateria estragar o nosso banco de baterias a gente precisa montar um banco de baterias ou sistema em 12 24 48 a gente vai associar baterias ou automotivas ou estacionárias tem aula aí no canal vou deixar até no cardzinho aqui a diferença entre um e outras e com esse banco de baterias quando acabar a luz do sol ele vai alimentar nosso sistema mantendo a casa energizada os disjuntores como eu comentei DC de alta corrente que é para entre a bateria e o inversor nós precisamos aí do inversor que é o inversor é aquele aparelho principal aí que a gente pega a tensão do banco de baterias que vem ali das plaquinhas carrega a bateria e transforma em AC em corrente alternada que é o que liga em nossas nossos equipamentos nosso ventilador nosso liquidificador ele quem faz essa conversão da tensão contínua mais e menos para alternada na saída desse inversor o que a gente usa aqui é disjuntores a ser normal ou esses que a gente usa no quadro de distribuição da casa para proteger a saída do inversor algum curto ainda inversor ele vai atuar alguma sobrecorrente ele vai atuar e temos aí também no nosso para montar o sistema off grid precisamos de uma automação o que automação automação seguinte você tem a energia da concessionária na sua casa energia da concessionária para energia solar durante o dia suas baterias está carregada a automação vai ser responsável por medir a tensão no banco de baterias e aí quando a bateria estiver carregada ela vai fazer a transferência para energia solar usou essa energia solar durante o dia as baterias descarregaram ela volta para a energia da concessionária sem precisar você ir lá manualmente tá tirando a tomada da solar botando na na concessionária ela vai fazer tudo isso e essa automação pode ser de que forma nós temos aí a chave ats tem aí na lista também que ela já é quase que completa ela faz o monitoramento do banco de baterias ela é bem rápida utiliza relés super rápidos e bem completinha e temos a automação que a gente monta aí que ela é mais barata mais da metade mais barata do que matéria ser formada por uma contatora que é um relé grande uma plaquinha de monitoramento que ela vai ficar ali medindo a tensão da bateria e quando baixar ela vai mandar um comando para essa contatora é alternar entre concessionária e energia solar nós temos aí também o relé de retardo que entra nessa automação aí é montada porque quando a gente liga o nosso inversor a atenção dele vai crescer ele não não já tá ligou ele já tá 110 ou 220 ele vai subindo e para essa atenção crescente não estragar nos aparelhos a gente precisa de um relé de retardo que é o mais antigo analógico e hoje nós temos aí já o relé digital que além de fazer esse retardo esperando a atenção do inversor estabilizar ele ainda tem proteção de sobrecorrente sobre tensão muitas coisas é praticamente um mini computadorzinho aí que faz tudo e protege seu sistema e aí nós temos aí os acessórios que a gente utiliza nesse sistema são os voltímetros aí usado para a gente botar no banco de baterias para ficar medindo a tensão individual no banco principalmente em bancos aí de 24 volts 36 outros 48 que a gente precisa fazer um comparativo da atenção entre as baterias de forma individual temos aí o vatímetro ac que a gente liga aí na saída do nosso inversor de tensão para medir se a atenção tá ok e o consumo em watts e em corrente fator de potência também para saber o que é que tá sendo consumido desse inversor e temos todos os lotímetros DC que a gente utiliza aí na descida de tensão das placas para o banco de baterias ou entre a bateria e o inversor para medir o consumo aí verificar o nível de tensão e o consumo de corrente que o inversor tá puxando do seu banco de baterias todos esses acessórios aqui na lista aí na descrição do vídeo e cada item explicadinho desse você vai encontrar aqui nos nossos canais só entrar aí na playlist aí de aulas e você vai encontrar a maioria das aulas e outras que estão sendo gravadas e vão ser lançadas agora beleza